Oi, gente bonita de Paz e Bem. Oi, gente bonita da TV 247. Hoje é segunda-feira, 10 de maio de 2000... 10 de maio? 10 de junho de 2019. Este é o programa Paz e Bem de número 200. Pois é, temos programação diária no Paz e Bem, o programa Paz e Bem, desde 18 de novembro de 2018. Faz um tempinho já, é uma jornada bonita, a gente está alegre com essa jornada, eu me alegro bastante. Todos aqueles que são protagonistas do canal Paz e Bem, da comunidade Paz e Bem se alegram. Eu tinha até pensado, no fim de semana, num programa como que celebrativo, fazendo um pouco a memória desses 200 encontros que nós tivemos no programa Paz e Bem, nós tivemos tantos outros encontros, no Caminhos do Espiritismo, no curso de Canudos Belo Monte, Retalhos da Nossa História, Faustino Teixeira, Monge Marcelo Barros, para bater aqui, Monge Marcelo Barros, entrevistas, conversas, tem muita coisa planejada, que vai aos poucos vindo à luz, bastante coisa, né, para a gente celebrar. Mas hoje não é dia de autocongratulação, não é dia da gente se autocongratular, ficar jogando confete sobre nossa jornada, não, não é dia disso. Por quê? Porque, este domingo, final da tarde do domingo, o país foi impactado pela revelação do site Intercept. É o mesmo site que tinha revelado, é o mesmo site, não existiu Intercept naquela hora, mas liderado pelo mesmo jornalista, o Glyn Greenwood, acho que é esse o nome dele, Glyn Greenwood, que havia revelado o escândalo da NSA junto com o Snowden, anos atrás. Então, o site Intercept revelou, foi muito chocante, né, porque trouxe à luz, em três reportagens, todos os bastidores da trama sórdida feita pela Lava Jato contra o país. Uma advertência, foi só o começo. Tem muito mais por vir. Esta semana será histórica no país, porque ela vai ser impactada dia a dia por novas revelações. Já se fala nos bastidores de que vem aí um áudio bomba das conversas de Sérgio Moro, Dallagnol e outras figuras da Lava Jato. É muito, foi muito chocante, né, quem não viu ainda pode ver no próprio Intercept, pode ver no 247, é muito, muito impactante, porque vem à luz, é revelado, é revelado toda a trama, toda a ordidura, toda a construção das elites do país para liquidar com a democracia. Para implementar um tempo, a partir do judiciário, o tempo da injustiça. é muito impactante, é muito impactante, porque aquilo que a gente pensa em termos de poder judiciário, imparcial, justo, equidistante, equilibrado, cai por terra com as revelações do Intercept. Que revelações são essas? São troca de mensagens entre o Sérgio Moro, o Dallagnol e outras figuras da Lava Jato no Telegram. O Telegram, para quem não conhece, é um sistema de mensagens praticamente igual ao WhatsApp. Mas vem muito mais coisa, vem muito mais coisa pela frente. E aí a gente, é muito impactante, porque nós vemos, nós assistimos diante dos nossos olhos a expressão atualizada daquilo, para quem conhece a trajetória da espiritualidade judaico-cristã, aquilo que é a figura do faraó. A figura do faraó, neste momento no Brasil, representada, personificada, pelas figuras do Sérgio Moro, do Dallagnol, do Deltan Dallagnol e, evidentemente, do Jair Bolsonaro. Então, o Paz e Bem de hoje é uma interrogação dirigida a mim, dirigida a você, que é a seguinte, qual é a exigência que repousa sobre os seus ombros se você diz que é dotado ou dotada de algum caminho de espiritualidade? Mesmo que você não diga que é dotado de um caminho de espiritualidade, se você tem consciência, se você tem cabeça, coração, qual é a exigência que está colocada diante de si. E eu trouxe, para esta nossa reflexão hoje, um caminho a partir da minha jornada pessoal, que é o caminho a partir exatamente da trajetória, da herança judaico-cristã. Mas imagino que ela se replica em eventos, histórias, formulações, trajetórias, livros, textos, em todas as outras dimensões de espiritualidade e convicções possíveis e existentes no planeta. É muito impactante, porque a gente vê que foi uma trama política para liquidar com a democracia, viabilizar o golpe de Estado, portanto, derrubar a Dilma, para prender Lula, para impedir que ele fosse ser candidato, para inviabilizar a vitória do Haddad e, portanto, viabilizar a vitória do Bolsonaro, tudo feito, só que era feito em segredo, agora a gente está vendo a luz do dia. Mas era toda uma trama sórdida para concretizar esses objetivos. Não que esses fossem os objetivos finais, estes todos, golpe de Estado, a perseguição e prisão Lula, o impedimento da sua candidatura, a eleição do Bolsonaro, foram e são instrumentos para perpetrar o programa do faraó elites brasileiras, que é liquidar com todas as conquistas do povo brasileiro. Por isso esse sentimento brutal de injustiça. Não é apenas a injustiça contra Dilma, Lula, Haddad, não. Porque este projeto foi para viabilizar a injustiça que recobre o país hoje. Nós vivemos hoje no Brasil Egito. É o Egito judaico atualizado no Brasil no século XXI. É para tirar todos os direitos conquistados pelo povo brasileiro. Saúde, educação, acabar com o patrimônio público, vender, entregar na bacia das almas para os grandes grupos econômicos, acabar com o direito à aposentadoria e acabar com o direito à vida. Estes decretos que viabilizam que os ricos do país andem armados até com fuzis nas cidades e no campo liquida com a perspectiva de uma vida tranquila para jovens pretos e pretas nas periferias das cidades e para jovens indígenas sem terra nos campos do país. É um processo avassalador, brutal, mas que agora a urdidura desse processo começa a vir à luz do dia. Vem muito mais, como eu disse, vem muito mais. Esta semana será marcada por revelação, sobre revelação, desta trama macabra contra o Brasil, que nesse momento é o Brasil Egito. Qual é a exigência colocada para mim e para você? Qual é a exigência? Escutar, pensar, 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 julgar e agir. A partir de onde? Que escuta é esta? É escutar onde está, se você então tem o seu caminho de espiritualidade, onde está a voz de Deus, do divino, do sagrado, da energia, da luz? Como eu disse, eu tomo a minha experiência particular na trajetória judaico-cristã. E isso está no texto fundante da espiritualidade judaico-cristã, que é o livro do Êxodo. Momento central. O que há de fundante na espiritualidade judaico-cristã não é o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Não, é o livro do Êxodo. É ele que funda essa espiritualidade e essa jornada de primeiro judaico, e depois judaico-cristã. Diz assim, diante da opressão do povo, dos hebreus, do povo judeu, no Brasil Egito da Antiguidade, no episódio em que Moisés se depara com a sarça ardente e do fogo brota esta energia, esta luz, esta voz, o que diz esta voz a Moisés? Eu vi, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias, pois eu conheço as suas angústias, por isso desci, a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. Deus desceu porque viu, porque escutou, viu a opressão, escutou os gritos, o choro, os lamentos do seu povo. O que quer dizer Deus descer depois de ver e escutar? não quer dizer que Deus vai agir diretamente. Não. Ele entrega para você e para mim, como entregou para Moisés, uma missão. Qual é a missão? Aqui. Vai, pois, e eu te enviarei a faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Essa é a missão que nos está concedida. ir diante do faraó, ir diante dos poderosos, ir diante das elites do Brasil e fazer sair este povo deste tempo de trevas e escravidão. A gente é pequenininho, não tem força. A nossa reação inicial é a mesma reação de Moisés. É absolutamente razoável que assim seja. Como é que Moisés reagiu? Então, Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir a faraó e fazer sair do Egito os israelitas? É verdade. Eles têm tanto poder, tanto dinheiro, têm a polícia, têm o exército, têm tudo. Têm tudo. E o que temos nós? O que temos nós? Cada um, cada uma. O que temos nós como povo? Nada. Somos assim, ó, pequenininhos. Então, normal a reação de Moisés. Qual foi a resposta que saiu lá de dentro da sarça ardente para Moisés e que sai para você e para mim? Deus disse, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Há uma força, há uma energia, há um algo, há um quê que está com cada um, cada uma de nós e nos anima e nos dá força e nos transforma, nos transforma pequenos e em pequenas numa corrente, numa cadeia capaz de se contrapor a esse grande poder do faraó, Moro, Bolsonaro, Dallagnol, banqueiros, este poder todo do que se abate sobre o povo. Qual é a expressão deste ânimo? Desta eu estou contigo. Hoje a gente tem uma expressão bonita que é a tradução atualizada disso. Ninguém larga a mão de ninguém. Quando a gente diz que ninguém larga a mão de ninguém, é porque os pequenos e pequenos podem se fazer força diante dos poderosos e da elite. Portanto, se você diz que é espiritual, se você diz que é humano, humana, esta semana, bom, a vida inteira, mas desta semana em particular, indignado, indignada cada vez mais por essas revelações que ontem vieram à tona. A gente já anda indignado, mas quando tudo se revela, a indignação dobra, redobra, triplica, multiplica-se infinitamente e criam-se condições para um combate aberto ao tempo da injustiça, um combate mais vigoroso ao tempo da injustiça. Então, se você diz que é espiritual, alguém de espiritualidade, alguém de convicção, alguém de palavra, alguém com algum vínculo com o que há de melhor na humanidade, alguém que tem alguma noção de responsabilidade em relação a esta terra chamada Brasil, aos seus mais próximos, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus amigos e amigas, tem uma missão nesta semana. Esta semana tem uma missão importante. O auge desta semana acontecerá na sexta-feira. Na sexta-feira é uma greve geral. Na sexta-feira é uma oportunidade para que todos e todas estejam nas ruas para dizer não, chega, basta, é tempo de se libertar da escravidão no Brasil e no Egito. Há uma exigência colocada diante de cada um, cada uma de nós agora. É preciso vestir as roupas dos profetas e das profetisas e denunciar corajosamente, sem temor, a injustiça e anunciar que este povo merece um tempo de justiça e vida digna. então, deste Paz e Bem de número 200 é um pequeno, quase imperceptível grito de denúncia da injustiça, mas ele vai se somando a todos os pequenos imperceptíveis até que a gente chegue na sexta-feira para um grande grito, um grande grito de todos nós, todas nós. Vamos então encerrar com uma breve meditação, silenciar, encontrar tempo, espaço de silêncio, de esvaziamento, mas que seja também um tempo de criar coragem, animarmos-nos para vestir a roupa da profecia, estarmos juntos nessa jornada. Então, vamos lá? profundamente enraizados, ligados a esta terra Brasil. Com a espinha ereta que nos conecta, então, com este desejo de que esta terra Brasil-Egito se torne uma terra de Brasil-justiça e liberdade, vamos respirar profundamente. A respiração, eu digo sempre, é o mantra do corpo, vai nos dar esse ritmo do silêncio, do esvaziamento e repetir o mantra, escolha um mantra, um mantra mental, uma palavra, um nome, a expressão que você escolher. Feche os seus olhos, eu fechei os meus e vamos. Oma哨 eu me oсылала que eu venci com o nome de Rỗi e нормально, E aí E aí Ok Tá frio Tá frio Começa uma semana fria, mas vai esquentar Nós vamos fazer calor essa semana Todos e todas juntas É tempo de gritar por justiça É tempo de profecia É tempo de paz e bem